Enquete Paredão BBB23 quem sai? Aline, Bruna ou Gabriel Santana? As enquetes atualizadas agora apontam as porcentagens de um possível eliminado. Antes de tudo, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Aproveite e participe, vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer fora do jogo? Aline, Bruna ou Gabriel Santana? Deixe seu voto nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Vota bastante e ajude a bater a meta de likes nesse vídeo. Vamos atingir aí mil likes nesse vídeo? Fechou? Então senta o dedo no like e bora ver as enquetes. Porque segundo o site Votalhada, galera, que apura uma média de todas as enquetes aí da internet, os principais sites apontam a eliminação da Bruna com 50,04% dos votos. Gabriel Santana com 43,09%. E a Aline tem apenas 6,86% dos votos para sair do jogo. Somando aí os principais sites, o UOL, na telinha, o Fuxico, já passa de 2 milhões de votos e o público pedindo fora Bruna. Vamos para as enquetes do Twitter, que já tem mais de 600 mil votos. O público do Twitter também quer a Bruna fora do jogo com 58,74%. Gabriel Santana com 36,27%. E a Aline é a menos votada com 5% dos votos. Ai, galera, do Twitter tá com o ranço da Bruna. Essa obsessão da moça pela domitila extrapolou os limites e o público está pedindo a eliminação da Bruna no Twitter com 58,74% dos votos. Agora nós vamos, galera, para as enquetes de canais do YouTube. Os canais que a gente adora assistir, né? Web TV Brasileira, entre outros. E, claro, o Canal das Estrelas é o nosso favorito. Se você não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve. Senta o dedo no like. Vamos atingir a meta aí de mil likes nesse vídeo. Ajuda aí a atingir essa meta. E vota muito na nossa enquete aqui nos comentários quem você quer fora da casa, certo? O público de canais do YouTube pede Bruna Fora, 64,86%. Gabriel com 24,16%. E a Aline tem apenas 10,99% dos votos. Somando as enquetes de canais do YouTube, já passa de 828 mil votos. Certo, galera? Vamos para as enquetes de canais do Telegram. Olha só. Bruna com rejeição nas enquetes do Telegram. 66,94% para a moça sair do jogo. Depois, o Gabriel Santana tem 24,21%. E a Aline com 9,05% dos votos para sair do jogo nas enquetes de canais do Telegram. Certo, pessoal? Beleza. Agora a gente vai ver a média geral de todas essas enquetes, segundo o site Votalhada, que somando todas as enquetes aí da internet, sites, Twitter, YouTube e Telegram, já passa de 3,5 milhões de votos. E a Bruna é a mais votada em todas essas enquetes, com 55,23%. Bora, Bruna aí, bombando nas enquetes da internet. Gabriel com 37,26% dos votos. E a Aline é a menos votada para ser eliminada, com 7,51% dos votos. Certo, galera? Temos notícia urgente na nossa live de fofocas a partir de agora. Nosso vídeo é notícia urgente, hein? Atualização do hacker direto do G-Show. O hacker não é uma enquete, tá, galera? O hacker tem um sistema de dados que contam os votos que entram no G-Show. E na terceira parcial do hacker atualizada, aponta a eliminação da Bruna, com 54,5%. Gabriel Santana, com 43,4% dos votos. E a Aline, com apenas 2,1% dos votos, segundo o sistema de dados do hacker, quem vaza do jogo é a Bruna. O público do nosso canal, galera, aqui na comunidade do Canal das Estrelas no YouTube, passa lá também na nossa comunidade, deixa um voto, é muito importante você deixar o seu voto. O nosso público pede rejeição para a Bruna. 67% dos votos para ela sair do game. Gabriel com apenas 22% e a Aline com 11% dos votos para ser eliminada. E no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, galera, o site UOL, ao vivo, neste exato momento, aponta a eliminação da Bruna, com 50,72%, hein? Gabriel Santana com 41,91% E a Aline com 7,37% dos votos. Este é o resultado da enquete UOL, ao vivo, agora. E apontando aí a eliminação da Bruna. Será o fim da Bruna nessa terça-feira, galera? Mas, como bem sabemos, até a hora que o Tadeu Schmidt anunciar o fim da votação, muita coisa pode acontecer, inclusive é uma reviravolta, hein? Então aproveite e participe, vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer fora do jogo? Aline, Bruna ou Gabriel Santana? Deixe seu voto nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Não esquece, inscreva-se no canal das estrelas, ativa o sininho e deixa o seu like pra ser notificado sempre que eu postar um vídeo bombástico e você ficar por dentro de tudo. Vamos atingir a meta de mil likes nesse vídeo? Tamo junto, galera? Senta o dedo no like. Eu sou o Il Silva, esse é o nosso maravilhoso canal das estrelas. Muito obrigado por estar comigo. Um grande beijo e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.